Vem comigo, que a parceria boa também é do Telespectador. DDD 33 9911 1443. Ah, tu tá vendo um abraço e um beijo pra Laura. Lady Laura, Lady Laura, Laura. Laura, é, ontem eu falei com ela. É apaixonada pelo Nico. Obrigado, obrigado. Beijo, também te amo. Coloca a mensagem do Telespectador. Ah, falando nisso, esqueci de falar, né, Valber? Você que nunca mandou mensagem aqui, manda sua, isso não dói nada, não. Pega o celular aí, DDD 33 9911 1443, manda sua mensagem, olha lá, que coisa bonita. Você pode homenagear as pessoas. Ah, mas eu moro nos Estados Unidos. Manda, eu moro na Europa. Manda, eu moro no Canadá. O DS tá onde, hein? Manda mensagem pra nós aí, DS. Tamo junto. Boa tarde, Nico. Hoje os parabéns vão para a princesa da mamãe e do papai, a tuca da vovó. A abelhinha do vovô. Olha lá isso tudo. Olha o que que ela é. Da mamãe ela é princesinha. Da mamãe do papai. Ela é a tuca da vovó. Ela é a abelhinha do vovô. A branca dos primos. A mami da saudosa tia Eloísa. E a Iás das amigas. Quero dizer que a Yasmin, ela foi e é um grande presente de Deus pra nossa vida. Que ela continue crescendo em graça e conhecimento. Te amo, vida. É a Gleice que assinou. Olha só que gracinha. Olha que tanta coisa que ela já tem, tão novinha. Você é chamado de quê? Pela sua família. Olha, já sei. Careca. Próxima. Oi, Nico. Boa tarde. Hoje quero ser grato a Deus por mais um ano de vida. Parabéns pra mim. Vamos cantar? Parabéns pra mim. Ah, ela já cantou parabéns pra mim. Ela é forte. Hoje quero ser grato a Deus por... Ah, lá. Hoje quero ser grato a Deus por mais um ano de vida. Parabéns pra mim. Inclusive, no meu aniversário eu vou falar assim. Hoje é o meu dia. Parabéns pra mim. Que sou essa pessoa incrível. Que o mundo não poderia viver sem mim. Sabia? O mundo seria mais triste se eu não estivesse aqui. Hã? É, mim vai. Que mim vai? Não vai nada não, rapaz. Maria Ângela, parabéns pra você. Onde é que você tá, Ângela? Nem mandou. Volta lá pra você ver. O macete, ó. Volta lá. Ó. O Válver também tá numa fase, hein. É, não. Tá no sofá. Toda casa tem sofá, ué. Casa, janela. Casa tem sofá, janela e cortina. Agora, e o bairro e a cidade? Então, pra gente saber onde é que é a festa. Tem o sol na casa dela. Olha lá a flor que ela colocou no cabelo dela. Boa tarde, Nico. Me chamam de Tia Lia. Sou de Fabri. E fã do Balan Geral. Fã do Balan Geral. Manda no meu coração. Gosto muito de assistir você na hora do almoço. Manda os parabéns pra essa pessoa da foto. A mais importante da minha vida. Ele faz aniversário dia 30. Meu filho, Jimmy. Obrigada. Abraço pra sua equipe. Lia Lange, lá de Fabri. Beijo, Lia. E um beijo para o Jimmy. Jimmy. Take care of my brother. A ela aí. Viu? Ela de novo. Só deu ela. Boa tarde, Nico. Quero parabenizar a minha neta Yasmin, que completa 12 anos hoje. Parabéns, Tuca. A Tuca da vovó. Parabéns, Tuca. Que papai do céu derrame bênçãos infinitas em sua vida. Vovó te ama muito. Canta parabéns aí, meu chocolate. A conversa é essa. Sou a nenenzinha do Bar São Paulo. A nenenzinha que é com chocolate, canta parabéns. Só o chocolate. Parabéns a... Bate só palma. Sem cantar. Que vocês... Vai. Juntinho, vai. Três... Não, não, não. Tem que começar junto. Igual o Cambly marca a bateria pra Elis Soares lá. Um, dois, três. Parabéns a você. Nessa data querida. Muitas felicidades. Muitos anos de vida pra Yasmin. Já foi, gente. Próxima. Boa tarde, Nico. Minha filha Gabriele e eu, Ilza, estamos ligados no Balão Geral. Somos de Patinga, Minas Gerais. E Patinga, a audiência tá assim, ó. Um beijo pra você, Ilza. E um beijo pra Gabriele. Gabriele. O nome dela é escrito bonito, menino. Ah, aqui... É, o Davi, o Galo ganhou de 4 a 0. É, o Galo tava fácil. Vocês estavam com medo do Galo ganhar. E na hora do esporte, eu fui desafiado a dar um grito. Galo, em nome do Nassib, é lá. Eu vou ter que dar um grito aqui. É, pode preparar, Gabigol. Então, campeão. Boa tarde, Nico. Estamos aqui no Betânia, curtindo o melhor jornal da região. Você e sua equipe são nota mil. Manda um balanço pra nós aqui. Obrigado. Nildo. Um beijo pra você e pra todos aí no Betânia. O diretor já disse, essa é a última. Ô, diretor, deixa eu pedir a turma de casa pra mandar mais mensagens. Pode mandar aí. 99, 111, 14, 43. Vamos encher isso aqui de mensagem. Vou explorar o tempo do diretor. Você me ajuda, a gente diverte. Melhor do que falar notícia ruim. Vamos lá.